A paz de Deus seja com todos. Estou aqui ao lado do meu esposo, nosso irmão Mário, e sentindo a comunhão, Deus me fez recordar de uma obra que Deus fez. Nós moramos aqui no estado de Condônia, na cidade de Itapuando Oeste, e um dia nós fomos para a capital em Porto Velho, e quando nós estávamos voltando, Deus nos fez sentir de parar na cidade de Candeias. E quando nós paramos lá, tinha um servo de Deus, nosso irmão Costa, que nos recebeu na casa dele, e disse que sentia de fazer uma visita na casa de algumas pessoas, e que era para nós ficar na comunhão. Nesse meio termo, enquanto a esposa estava fazendo o almoço, recebi uma ligação, era de São Paulo, e de repente, uma voz disse assim, a paz de Deus, minha filha. Eu falei, amém. Para de brincar, André, achando que era o meu irmão. E novamente, ele disse, a paz de Deus, minha filha, é o seu pai. Naquele momento, eu comecei a chorar, porque todos que me conhecem, conhecem a nossa história, sabem, que meu pai tem uma enfermidade com o Parkinson, ele está completamente travado, consegue falar algumas palavras, mas naquele dia, ele me ligou e falou com toda a força da alma dele. Se você está na comunhão, você fica 100% na comunhão. Se você está no 80%, você fica 100%, porque o lugar que você vai entrar, Deus vai fazer uma honra para ela. Naquele momento, comecei a sentir Deus, comecei a manifestar em linguagem, e do outro lado, meu papai também. Naquele momento, fui lá, conversei com os donos da casa, falei, estou na comunhão, nós estamos na comunhão, de acompanhar o irmão nessa visita. Por isso, nós temos sempre que fazer as coisas guiadas e movidas pelo Espírito Santo. E naquele momento, o servo de Deus foi com o carro, nós fomos atrás, seguindo. E quando o servo de Deus passou com o carro, e nós estávamos indo atrás, eu olhei para o meu lado, de repente eu vi uma jovem, uma moça sentada numa cadeira, em cima da calçada, assim, e ela cruzou suas duas pernas, e olhava feio para todos que passavam naquela rua, e ela estava vestida de forma diferente do que a gente tem por costume. E naquele momento, eu olhei aquela cena, Deus falou no meu coração assim, Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. Naquele momento, eu falei para o esposo, Espera só um minuto. Contei para ele, de repente ele disse assim, O irmão está indo reto, nós vamos perder ele de vista. Quando nós fomos olhar para o carro do irmão, ele deu meia volta, já estava voltando, eu falei, vamos explicar para o irmão o que aconteceu aqui, porque nós não podemos sair e deixar essa alma dessa forma. Nisso, o irmão Costa deu meia volta com o carro, e parou e disse assim, Irmãos, perdoa, eu passei reto do endereço, o endereço onde Deus colocou de nós e é aqui. Santo Deus, irmãos, era na casa da avó, onde aquela moça estava sentada. Santo Deus, de repente nós descemos ali, entramos naquela comunhão, glória ao nome do Senhor, e quando nós entramos naquela casa, nós nos deparamos com uma área, e ali naquela sala, dava para ver que tinha algum aparelho ligado, tinha muitos jovens naquela casa, e aquela senhora que nos recebeu ali, de repente nós vimos naquele lugar, uma certa adoração, por certas coisas que, às vezes, não convém falar, mas naquele momento Deus tomou, e o servo de Deus abriu no nome do Senhor Jesus, e começou a anunciar, que o único intercessor e salvador, é Jesus Cristo. Aquele que estava lá dentro da casa, desligou o aparelho, e começou a se achegar lá para aquela área, onde só havia aquela senhora com nós, de repente apareceu muitas pessoas ali, se juntaram a nós, para ouvir as boas novas, e ali Deus nos visitava muito, e eu disse, Senhor, e aquela jovem, ela pegou a cadeira, do mesmo jeito que ela estava lá fora, ela colocou a cadeira lá dentro da área, colocou os pés para cima, começou a me olhar feio, e eu falei, Senhor, tem misericórdia, misericórdia, eu creio que tu ama essa alma, faz uma obra. Comecei a aclamar o nome santo do Senhor, naquele momento, e Deus me visitou e falou, na hora certa, eu vou te mostrar. Quando nós levantamos da oração, bem na comunhão, irmãos, o Senhor falou assim, no meu coração, canta aquele hino, é Cristo quem cuida de ti, vai na direção dela. Irmãos, eu peguei o violão, bem na comunhão, eu já não me sentia mais nessa terra, a mulher desapareceu, o Espírito Santo se fez presente, e Deus começou uma grande obra naquele momento. Aquela moça, levantou rapidamente daquela cadeira, se a chegou perto de mim, ela era bem alta, me deu um abraço, irmãos, me levantou, me agarrou, e começou a chorar como criança, que eu cantando aquele hino, bem na comunhão, e Deus abraçando aquela obra. Irmãos, Deus fez uma obra tão grande com aquela moça, que quando nós saímos daquela visita, junto com a nossa irmã Vanessa, lá da cidade de Caneias, e a nossa irmã Nisse, que é a esposa do nosso irmão Costa, nós fomos embora para a nossa cidade, Itapuã, contentes, irmão, de ver Deus trabalhando daquele jeito. E quando nós chegamos em Itapuã, a Sarah de Deus ligou e falou assim, irmã Adriana, irmão Mário, agradece a Deus aí na sua cidade, conta essa obra, porque assim que vocês foram embora, eles perguntaram, onde é que vocês congregam? Que igreja vocês vão? Eu quero continuar sentindo o que eu estou sentindo aqui. Irmãos, Deus é tão bom que naquele dia tinha culto. E a irmã Vanessa e a irmã Nisse explicou como é que fazia para chegar até lá, e eles foram todos para o culto, irmãos. Sentiram a alegria de alma, e o nome de Deus está sendo glorificado. Sentiram a comunhão, de cantar esse hino que Deus fez essa obra. Escutam a comunhão. Cristo Jesus, o pastor divinal, sempre de ti cuidará. Ele que fala de fim e de final, nunca te abandonará. É Cristo quem cuida de ti, é Ele quem zela por ti. Nele descansa, Nele tem fé, forte refúgio Ele é. Em toda prova, irmão, o Senhor forças do céu te dará. Cristo te salva, te faz vencedor. Ele jamais falhará, Ele jamais falhará. É Cristo quem cuida de ti, É Ele quem zela por ti. Nele descansa, Nele tem fé, forte refúgio Ele é. Forte refúgio Ele é. Em sua graça, irmão, o Senhor, sempre te conservará. Cristo, Cristo teu guia, Cristo teu guia, também teu valor, em teu socorro virá. É Cristo quem cuida, É Cristo quem cuida de ti, É Ele quem zela por ti. Nele descansa, Nele tem fé, forte refúgio Ele é. Amém. 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 Amém.